Luiz, esse assunto está com você porque é mais uma crítica contra o Kaique. Mãe relata que precisou trocar bebê dentro do carro na porta da creche. É, quem faz essa reclamação é a Joyce, ela é mãe de uma criança, trocou a filha no carro porque a professora não deixou a criança entrar na escola após ter feito cocô. Eis o que escreveu a ouvinte. Passei por uma situação constrangedora na frente da creche Kaique do Vale do Sol. A minha bebê fez as suas necessidades no meio do trajeto entre a escola e a minha casa. Chegando à escola, o pai comunicou que a bebê havia feito cocô, a professora fez a gente trocar a bebê dentro do carro e não nos ofereceu para entrarmos na escola e trocarmos lá dentro. No dia estava ventando muito, chuviscando e minha filha ficou com gripe, ela disse. Olha, trouxemos na semana passada, Madalena, aqui no nosso programa, na quarta-feira você não estava. Reclamação contra outro Kaique. Naquela oportunidade o Kaique lá do Selmidei, Rubens Cruz. Esse agora é o do Vale do Sol. E naquela oportunidade a gente até debateu aqui o assunto que uma mãe reclamava que crianças ficavam na porta do Kaique, mesmo em dias como hoje, chuvoso, e a diretoria, ou seja, a diretora não autorizava a abertura do portão nem cinco minutos antes. O horário para a abertura do portão, às 13, as crianças, mesmo em dia de chuva, tinham que ficar até às 13 na frente do portão da unidade. Nesse caso, naquela oportunidade eu disse, olha, é preciso haver flexibilidade, tem que se ter exceção. Numa situação como essa, os colegas discordaram, numa situação como essa tem que ter uma exceção. Nesse caso também do Vale do Sol, eu imagino que poderia ter uma exceção. Não tem permissão da diretora para que a mãe entre para trocar a criança antes de abrir o portão, mas eu imagino que numa situação como essa também pode haver uma flexibilização por parte da diretoria. Trocar uma criança dentro do carro num dia chuvoso, como disse a mãe, é totalmente desconfortável, tanto para a mãe como para a criança. Estava na frente da unidade, Madá. Você tem razão, porque eu acho que... Também, sabe, eu depois de um certo tempo, viu, Chico, que a imprensa cometeu tantos erros de interpretação e tal, eu estou, olha, tendo uma cautela muito grande com essa questão de fazer algum prejulgamento, de se precipitar numa observação. Está certo, Luiz Antônio, Chico, Ernesto? Então, eu acho que a pessoa responsável possa ter cometido um equívoco ou nem ter percebido a falha que ela cometeu. Eu acho que seria uma falha uma pessoa não fazer um convite para a pessoa entrar, vem trocar a criança aqui dentro, sabe? Não vai causar transtorno nenhum, pelo contrário, vai facilitar a situação. Talvez ela não tenha nem percebido a mancada que ela deu. Então, quer dizer, nós muitas vezes cometemos alguma coisa e nem percebemos que estamos cometendo realmente uma falha por imprudência nossa, porque a gente às vezes está com a cabeça cheia com alguma outra coisa, pensando em alguma outra coisa e acaba deixando passar em branco uma situação como essa. Vamos fazer o seguinte, Chico, vamos tentar conversar com o diretor do Caique? Vamos ver, porque, sabe, a gente tenta, dizendo o seguinte depois, olha, ela não quis falar ou não conseguimos falar com ela, mas eu acho... Porque aconteceu na quarta-feira. Na quarta-feira, né? Sim. Então, hoje, segunda-feira, a gente pode conversar com ela e dizer o seguinte, olha, aconteceu na quarta-feira, uma mãe mandou uma carta aqui que a mãe ficou muito decepcionada com a senhora, porque a senhora viu que ela está trocando o bebê dentro do carro, ela não permitiu ou ela não convidou? Então, na mensagem, a mãe diz que foi uma professora. No caso do Caique do Vale do Sol, ela não cita a diretora, ela cita uma professora, diz que ela não... Convidou. Deixa eu só pegar o termo exato aqui. A professora fez nós trocarmos a nossa bebê dentro do carro. Mas foi antes ou depois da aula? Porque ela usou. Antes ou depois da aula, será? Então, ela diz que chegando à escola, o pai comunicou. Então, eu imagino que foi para deixar a criança. Não, sabe por quê? Vamos tentar falar com ela, viu, Lúcio? Falar que no trajeto, entre a casa e a escola. Isso, porque eu entendi. Entre a casa e a escola. Está indo para a escola, então. Sabe por quê? Se a mãe estivesse impossibilitada dessa troca, quando a criança é entregue, você comunica, olha, a criança fez cocô. E vai ser trocada pelas professoras, pelas agentes educacionais. Vai ser trocada, porque essa ocorrência não é inédita, né? A criança não tem hora, não segura. Então, trocou, deu banho bonitinho. Você está indo para a creche, no meio do caminho ela faz, quando chega na creche, a criança vai ser trocada. Eu defendi aqui, Madalena, e sigo defendendo, porque se a regra não valer para todos, vira uma bagunça. A responsabilidade das agentes no horário de entrada e de saída de crianças, especialmente na creche, é muito grande. E, como eu disse, as agentes pegam criança por criança no colo. Então, ninguém entra no espaço da escola, do portão para dentro, a responsabilidade é deles. Não pode ter movimentação, gente entrando, ah, eu vou no banheiro, ah, eu só preciso tomar água, ah, eu quero falar com a diretora. Não, o horário de entrada e de saída tem que ter regra. O portão fica ali para ser acessado pelas agentes que pegam as crianças e colocam para dentro. Tanto é que as secretarias normalmente começam a funcionar meia hora depois dessa entrada, porque aí sim você permite o acesso de outras pessoas para a segurança das crianças. Então, se a mãe trocou antes de entregar a criança, era só ter avisado a agente, certamente ela perceberia, olha, desculpa, viu, não foi que eu não quis trocar em casa, ela fez no meio do caminho, estaria resolvida a questão. E mais uma outra coisa, trocar no carro não é um absurdo, gente. Quem tem bebê em casa sabe que isso pode acontecer a qualquer momento, não tem nenhum, sabe, trauma de eu precisar trocar a criança no meu carro. Me desculpe, a mãe, mas eu acho que é um preciosismo de exigir uma quebra de regra de protocolo da escola por uma questão que é facilmente resolvida. Ô, Fernando, não é um absurdo, mas não seria desnecessário, não seria mais confortável trocar dentro da unidade? Você tem a mesma visão? Não, também continua inflexível igual o Luiz? Não, Chico, eu acho o seguinte, eu acho que vai muito da conversa, né? Eu não sei de que jeito essa tratativa aconteceu, então a gente fica aqui no campo da suposição. Seria muito bom a gente ouvir a mãe, ouvir também de que maneira foi o atendimento, se houve a comunicação, se houve a proibição imediata, não, não, não vai poder trocar, tal, tal. Porque senão a gente fica tentando aqui colocar um pouco de situações diferenciadas, e isso pode levar a uma margem de erro que eu acho que não é muito interessante. Toda criança está sujeita a esse tipo de situação e toda mãe que tem uma criança normalmente já anda com um kit preparado para eventualidades. Eu acredito que se a criança estava sendo trocada no carro, é porque essa mãe já ia com o kit, então pode acontecer, pode. Agora, como foi o diálogo? Eu fico aqui muito curioso para saber de que maneira esse tipo de contato foi feito com a creche. Ernesto, tem algum comentário? Não, existindo essa possibilidade que o Luiz levantou de que a criança teve um problema no caminho, se você puder entregar ela desse jeito, realmente seria um preciosismo da mãe, simplesmente entrega a criança e, obviamente, as professoras na escola fariam a troca. Agora, com relação a ela ter que trocar no carro, qualquer um que já, não precisa nem ter tido filho, se você conhece quem tem um bebê, você sabe que isso acontece em qualquer momento, em qualquer local, e a mãe geralmente está preparada. Vamos ouvir o que diz a mãe. Na ocasião, como eu deixo um filho e levo ela para o ser, no meio do caminho aconteceu isso. E nós chegamos na escola, informamos que ela havia feito as necessidades, e foi dito assim, troca ela no carro. E estava frio, estava chuviscando no dia. eu falei, no carro, nós não podemos entrar na escola para trocar ela? Ela falou assim, não, pais não podem entrar dentro da escola. E nós trocamos ela no carro, eu e o pai. No dia, um pouco mais à tarde, eu liguei na escola, porque eu gostaria de falar com a diretoria, para poder entender melhor como que é, se é um padrão das escolas, e isso se é uma política mesmo, se tem que ser feito dessa forma, se não haveria outra forma como ela entrar na escola e a própria professora trocar ela, mas foi dito que a diretora estava com problemas de saúde, que ela não poderia me atender, e que sim, que era um padrão estabelecido pela Secretaria da Educação. que a criança não pode entrar suja. Ficou claro que a mãe pediu para entrar na escola e a professora disse que não, que os pais não podem entrar e trocassem a criança dentro do carro num dia chuvoso e frio. Então, trouxemos esse assunto aqui no programa, trata-se, portanto, do Caique do Ovale do Sol, a professora, de acordo com relatos da mãe, não permitiu que a criança entrasse, portanto, dessa forma, Madalena. Então, espera um pouquinho só, a mãe não permitiu que a criança entrasse e que a mãe não entrasse, porque não ficou bem estalecida, porque se você fala, não tenho como, não tenho, nem trouxe fralda, nada, ela fez no meio do caminho, então, nem tenho como trocar. Então, você entrega a criança com o cocôzinho na fralda, então, eu acho que a professora não negaria a recolher a criança agora. Sei lá, porque se a mãe diz, olha, não tenho fralda no carro, nem trouxe a fralda no carro, porque ela só vim de casa até aqui, ela fez no meio do caminho, agora que eu vi, a hora que eu vou descer do carro, que eu vi que ela fez cocôzinho, e não tenho fralda, né? Tem não, a fralda tem que ter, todas as crianças tem que ir na mochila com as fraldas para uso diário, exatamente, porque a creche não fornece fralda, a criança tem que ir para a escola com a fralda na mochilinha. Nós temos uma manifestação da Secretaria da Educação, pois não, Lucas? A Secretaria Municipal de Educação esclarece que não tem conhecimento desse fato, assim como a diretora do CAIC do Vale do Sol, que acompanha a entrada das crianças, sobretudo do berçário, e também informou que desconhece o ocorrido. Vale destacar que o procedimento, nesses casos, é a criança entrar e ser trocada pela funcionária da unidade. A diretora da unidade se dispõe a receber a mãe para entender o que ocorreu e averiguar se a reclamação procede para tomar todas as providências cabíveis. Então, está aí a resposta. Parece aí a professora que atendeu, ou ela ignorava a situação, o protocolo, ou então ela se equivocou e teve má vontade em ajudar a mãe. Então, está esclarecido. Então, agora a mamãe vai ter que procurar a diretora. Eu sei que você não vai querer prejudicar a professora, mas a professora tem que mudar o comportamento. Ela se acomodou na pipoca e simplesmente resolveu fazer com que a mãe tivesse trabalho, porque ela teria que fazer erro de trabalho. Madá, que a mãe está mais incomodada do fato de não ter acessado a escola, ter que trocar criança no carro. Aí eu acho que a escola está certa. A hora de entrada não pode pais passar para dentro, senão vira uma bagunça. A escola é responsável. O pai deixa um portão entreaberto, etc e tal, não pode. Mas a mãe tentou, é porque a mãe gravou, mas a mãe tentou entregar a criança e entregar para vocês. Então, eu não posso entrar, vocês fazem, vocês trocam a criança lá dentro. Se a professora fala sim, tudo bem. Bom, a mãe tem que ir lá, conversar com a diretora e lá eles vão resolver quem que está equivocado na história, se a mãe ou se é a professora que recebeu a criança, não é verdade? É isso, Madá. Tem que ir lá conversar com a diretoria do Caique, porque a mãe disse que comunicou à professora e a professora disse, não, vocês têm que trocar a criança dentro do carro. Então, ela poderia também ter dito, não, você pode me dar a criança e a gente troca a criança aqui dentro. Claro, não tem problema que ela fez cocô, pode entrar. Inclusive, essa é a orientação da Secretaria da Educação. É isso aí. A mãe pode retornar lá, conversar com a diretora que agora ela, diretora, se colocou à disposição para atender a mãe. A mãe pode retornar lá, essa able 들어가 em para a dose